Três formas rápidas pra você aproveitar aquela camisa alongada. E a primeira dica é montar uma base bem simples, com uma calça jeans e uma regata. E o primeiro look eu montei com uma rasteirinha e usar a camisa como sobreposição, aberta mesmo, e colocar uma bolsa na lateral a tirar colo, e eu coloquei na cor off-white. O segundo look é usar a camisa no formato tradicional, pra dentro da calça, deixar a gola levemente aberta, e acrescentar um colar alongado por cima dessa gola, que vai trazer muito mais estilo, e coloquei sandália e bolsa nude. Já no terceiro look, é manter essa camisa pra dentro da calça, fechar um pouco mais essa gola e usar um colar próximo ao pescoço, e você pode valorizar com um cinto com uma fivela, marcando um pouco mais a cintura, e um escarpão bem poderoso, montando um look ainda mais elegante, com uma bolsa preta. Agora me conta aqui, qual dos três looks você mais gostou?